E aqui na mostra Quartos Etc em Vitória, Marília Ceilin fez um quarto aqui lindo chamado Facinho da Cor. Aliás, o nome já é bem sugestivo, né Marília? Sim, completamente, né? E a cor verde foi escolhida através de uma pesquisa e como eu gosto muito do campo, então esse verde veio quase que inconsciente e com umas pitadas coloridas. Na verdade o predomínio do verde, mas tem umas pitadas coloridas no quarto para dar um toque especial. Então olha só, um quarto chique, sofisticado, com tecidos nobres. Tem aqui uma estamparia que é exclusiva também da Quartos que você trabalhou, esse floral que é lindo, né? É, esses tecidos são todos da JRJ e essa estampa maravilhosa que ela remete a tantas coisas, né? A natureza, completamente todas as cores da natureza, tá? Tá ali encrustado no tecido. E aí ela foi a fonte de inspiração, essa estamparia. Agora Marília, você quando monta, né, vamos dizer assim, esse quarto ou um ambiente que precisa desses tecidos, dessas camadas, você cria cada detalhe? Você que desenha? Sim, eu desenho tudo e eu adoro desenhar à mão. Agora Marília, é o seguinte, tecido para colcha, cortina, almofadas, a gente viu aqui essa forração toda aqui nessa parede. E a Quartos surpreende a gente com esse imobiliário lindo que cabe em todos os espaços, né? Fora a composição dessas madeiras, lâminas. Isso, na verdade eu acho que com o produto da Quartos, você pode fazer o entorno, né? Quer dizer, envelopá-lo de várias formas. Então você pode colocar numa casa de campo, você pode colocar numa casa de praia, você pode fazer um apartamento urbano. Eu acho que tem, você que tem que pegar o imobiliário e dar essa conotação. Então ele dá asas à imaginação, isso que é mais interessante. Olha só que maravilha, conversei com Marília Celinha, ela que é arquiteta, fez aqui um espaço dentro da mostra Quartos, etc. Vitória. E como a Quartos fala, né, a metade da vida você passa dentro do seu quarto, né Marília? Lógico, tem que ser assim, eu acho que é o ambiente mais especial da casa. Eu acho que é o quarto.